Fala pessoal aqui do canal da Estrela Móveis, hoje eu tô trazendo pra vocês essa ótima opção pra vocês que é a bancada, REC Bancada Paraty 100% MDF. Olha só, vou tá mostrando pra vocês um pouquinho mais no detalhe, como vocês podem observar já de cara aqui no vídeo ela possui esses nichozinhos aqui na parte inferior, certo? Essa portinha aqui ó, ó, olha isso, olha isso gente, fala sério né? Muito fácil de manusear, abrir e fechar, certo? Aqui no outro lado possui esse espaço interno bem grandão, ó, cabe um braço aqui tranquilamente. Os pés em madeira maciça, certo? Top demais, ótima qualidade, essa aqui é a famosa bancada REC Bancada Paraty, certo? 100% em MDF. Você só encontra aqui na nossa loja da Estrela Móveis. Se ficou alguma dúvida em relação às cores, né, e o tamanho e etc e tal então peço pra que vocês entrem em contato com a nossa equipe no WhatsApp que eles vão tá tirando todas as suas dúvidas. Estamos juntos e até o próximo vídeo.